Era quatro e meia O seu rosto e disse na hora O mundo lá fora me espera, paisão Entrei no vagão e corri pra janela E a mala amarela do velho catei O trem deu partida, soviou bruscamente E ali novamente suas mãos eu beijei Um pouco pra diante vim minha casinha E a minha mãezinha de pé no portão Ela não me viu e no trem na corrida Ouvi a latida do velho soldão O certo senhor na poltrona vizinha Dizia que vinha do Paranazão E disse também de um jeito corteio É a primeira vez que deixo o sertão Pedir seu conselho e ele me diz Eu moço a velhice e é dura demais Eu sou bem mais velho e posso aconselhar É duro ficar distante dos pais Eu nunca esqueci o que o velho falou E o tempo passou e pra casa voltei Quem fica distante Quem fica distante jamais se conforma Na plataforma meus pais Meus pais abracei Perdi como ouvido abracei ele e ela E a mala amarela meu filho eu não vi Meu pai acredite na fala de um homem Pra não passar fome a mala eu vendi Que pena, que pena, que pena Era minha lembrança Que eu trouxe de herança do seu avô Mas deixa pra lá e eu vou esquecer A herança é você e você já voltou A herança é você e você já voltou